Bem gordinha, aí eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile é com a moça quebra pau Aí eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile é com a moça quebra pau Ela saca a buceta tranquila, meu piro não sai legal Aí eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile é com a moça quebra pau Não perde a linha, não perde a linha Eu quase quebrei meu pau quando eu comi uma gordinha Ei gordinha, vem quebrar meu pau Olha o que ela faz Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ei gordinha, aí eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile é com a moça quebra pau Aí eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile é com a moça quebra pau Ela saca a buceta tranquila, meu piro não sai legal Aí eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile é com a moça quebra pau Não perde a linha, não perde a linha Eu quase quebrei meu pau quando eu comi uma gordinha Ei gordinha, vem quebrar meu pau Olha o que ela faz Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ela senta, ela fica, 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 ela Legenda Adriana Zanotto